Altas habilidades e superdotação são temáticas da 5ª edição da Sala de Recursos Revista. Professores da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal lançaram a 5ª edição da Sala de Recursos Revista, publicação periódica que tem como foco principal contribuir para a publicação de artigos, entrevistas e relatos de experiências vinculadas ao processo de inclusão escolar e, sobretudo, dar visibilidade aos estudos e às pesquisas desenvolvidas em sala de recursos. O lançamento foi realizado no dia 18 de outubro, na residência oficial da Granja do Torto, Parque Tecnológico de Brasília. Nesta edição, os educadores trouxeram como tema Altas habilidades e superdotação, onde são discorridas, entre outros pontos, os 10 itens acerca dos benefícios da iniciação científica no atendimento educacional especializado. Altas habilidades e superdotação, infantilização na deficiência intelectual, robótica e DUA. A revista faz parte do ecossistema inclusão e tem como compromisso desenvolver pessoas, em especial aquelas que apresentam dificuldades de aprendizagem ou ainda que têm altas habilidades, superdotação. Além disso, promover ações afirmativas progressivas em direitos humanos, sobretudo os postulados pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e Protocolo Facultativo, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Rai Oliveira, editora assistente da Revista e Relações Institucionais, salienta que a Sala de Recursos Revista materializa-se a partir do trabalho voluntário de especialistas, mestres e doutores em educação. A revista tem dado visibilidade nacional ao trabalho educacional desenvolvido por professores pesquisadores em diversos municípios brasileiros. No site do projeto www.saladerecursosrevista.com.br O público interessado pode obter informações sobre inclusão, publicações sólidas, aplicativos e recursos pedagógicos destinados a transpor obstáculos, remover barreiras e mitigar dificuldades, desenvolver potencialidades e recursos complementares para as pessoas com altas habilidades e superdotação. Clique aqui e confira todas as edições da revista.